Ah, Pimentel, eu não consigo pensar assim não. Aliás, eu não consegui entender ainda porquê da contratação do Lucas Paquetá, que é outro que está envolvido num problema muito grande. O Flamengo está apostando muito que não vai dar nada, né? E está apostando muito que se der alguma coisa vai dar só na Inglaterra, que vai demorar muito para acontecer. Eu não consigo ter essa visão de que vai ser uma boa contratação, a cereja do bolo, um grande nome que está chegando para o Flamengo. Cara, não consigo não. Para mim isso aí é uma grande loucura e um risco muito grande, muito grande para o Flamengo se envolver. Porque o Lucas Paquetá merece toda atenção, todo cuidado e não merece ser julgado por nós e por ninguém antes de que seja esclarecido o que realmente aconteceu com ele, envolvendo esse possível problema, né? Esse envolvimento dele na máfia das apostas. Então, primeiro, ele precisa ser julgado, a gente precisa conhecer o que aconteceu. Mas muitos indícios apontam que ele de alguma maneira participou de tudo isso. E alguns registros mais recentes mostram que a punição é muito severa, a punição é muito pesada. E o Flamengo está apostando que essa punição vai, se acontecer, vai demorar para acontecer e vai acontecer só na Europa, ou melhor, na Premier League. Como eu não tenho conhecimento de causa, não sou especialista no assunto e sei o que a gente lê aqui na imprensa do Brasil e na Europa também e o que a gente conversa com especialistas, eu acho muito arriscado, muito arriscado essa contratação do Lucas Paquetá.